Direita, 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 esquerda, 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 direita, esquerda, direita, esquerda, sair, jogar, tive só de meter um cheezinho para ver se me sai qualquer coisa, como dá-me não sei! Como é que é bom? Estou aqui com vocês, eu recado! Ai, acabou a esquerda, ui, aí estão eles, oh my god, se me sai o esterotriano, se me sai o esterotriano, meu, se me sai o esterotriano, bom, amiguinhos, Rule Breakers in-house, deixa-me ver, são 6 e 1, tenho aqui, como vocês veem, tenho andado a fazer, olha ali, olha ali, olha ali, o dinheirinho vai crescendo, só com trades, é, só com trades, hoje sim, vamos colocar FIFA Points, coloquei 12 mil FIFA Points, vai ser o meu primeiro grande PEC, ou brinco não, o meu primeiro grande investimento de FIFA Points, para criar conteúdo para o canal, como é lógico, o que é que eu vos ia dizer, deixa-me lá ver como é que está o mercado aqui, tenho aqui uma série de cartas, que isto em princípio vai ser tudo que é manteiga, agora em aqui, vai ser tudo que é manteiguinha, ok? Compradas todas a 300, vou faturar 500 ou 600 coins, vamos a isso, bora, ainda tinha mais, ainda tenho mais o telemóvel preso, só que não posso pôr muita coisa a vender. Bom, o que é que temos aqui? Temos os Rule Breakers, os rebeldes, se eu carregar aqui isto, leva-me para a lista dos Rule Breakers, não, eu gostava de ir para a lista dos Rule Breakers, não vai, deixa-me lá ver o que é que temos aqui, packs em promoção, os melhores e mais exclusivos jogadores, todos num só pack, contém 12 itens, todos jogadores, todos ouro, todos raros, incluindo jogadores 83+, garantido, é isto que eu vou abrir hoje, vai ser o meu primeiro grande pack opening, let's go, apareceu uma coisa, tu não tens a lista cheia, ah não, eu acho que a lista de transferências não está, bora, vamos para o primeiro, biguinhos, bora lá, dimensas, bora, vamos a isso, vamos abrir aqueles 10 packzinhos, vamos gastar 10 mil Fifa dos Points, bora, ai manzinha do céu, bom e depois vejo com calma o que é que me saiu aqui, bora lá, por favor, uma vez na vida, por favor, uma vez na vida, bora lá, São 10 mil Fifa Points Bora Iei, bora Vai buscar Calma Ai, vai te cagar, velho Sais-me dizer que vai dar 83 mais Dá sempre 83, meu Ai, eu vou te dizer, meu Que enjoo, olha aí Que enjoo, meu Que enjoo, velho Porra, meu Olha para isto My God, é que enjoo, Zé Que enjoo, meu Bora lá, ok Ainda temos alguns para abrir Bora lá, meu Uma vez na vida, meu Bora lá, meu Vamos Nada de jeito Ai, que miséria para esses caras Vai, agora Diz-te-á, então vá Queres, vá Toma lá 84 agora, Ricardo Ai, eu vou te dizer Olha aí Olha isso aí, meu Fernandes Nice Nice, nice, nice Vai tudo, vai tudo para o clube E depois avalio Avalio E depois mais tarde passo por cá Que é para avaliar, né Tudo lá para cima Depois a gente avalia Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Até ao quinto tem que ter qualquer coisa O pior deles todos O pior deles todos O pior deles todos És a maior, olha aí És a maior O pior deles todos, velho Ai, que enjoo, pá Ai, Zé Vai que tem que estar para o recta parte Não, o Frankowski Não é má Não é uma má carta Eu não vou dizer que é uma má carta, Zé Foi um L e O Deixa lá ver que posições é que isto faz Se encosta à esquerda cá em baixo, meu Diz-me que sim, pelo menos Olha mais um Ai, Zé Deixa lá ver Que posições é que ele faz Faz? Fez a esquerda? Mas isto é de onde? Pois, velho Há da Liga Francesa? Não sei, velho Não sei, não sei, não sei Não sei Deixa lá ver a quanto é que ele está a bater aqui Olha, olha, olha Já aqui há malta a pô-lo logo aqui Há a venda com fartura Já aqui malta com fartura Deixa um pô-lo para cima Deixa-me ver aqui Manualmente o anúnho E a gente vê Depois vou enviar para o clube E depois dou um aninho depois Né, ricosão? É isso, bora Oh, my God Bom, pelo menos o rubro é Isto porquê? Ouviram-me dizer que eu não ia abrir mais um Deixa-lhe já dar já um Que ele assim vai abrir os 10 mil Bora Anda lá, Iê Vamos lá Eu sei, Zé Imóvilezinho Eu sei, eu sei Eu sei Imóvilezinho Não é mal, Zé O Alcão Bom, não está mal Não te podes queixar também, ó Ricardo Porra, meu Vais-te andar a queixar também Se eu estou até direito Vou-te dizer, meu Mais o Di Maria por trás Também não pode chorar, meu Não pode chorar, ó Ricardo Porra, velho Bora Pode chorar, meu Sabe, mas é uma carta que deve ser, ó Iê Vai-te encher de amoscas Bora, bora Mais chique, mais chique Bora lá, Iê Rubrecas Mais um, pelo menos Ai, médio Sendo francês das ventas Só pode ser o Pogba Bazinho Nada mal Nada mal Nada mal Também, meu Também um Pogba Bazinho Vamos Ai, Pogba Bazinho Pogba Bazinho Mais o Gabriel de Jesus Mais o Gabriel de Jesus Que se calhar vai calçar Na minha equipa O que é que temos aqui mais Mais uma teca delas É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é Vamos embora Estamos quase que a lista cheia É o que tens para me dizer, é Tenho quase a lista cheia Oh, my God Bora, 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 bora Bora, Iê Bora lá, Iê Bora lá, Iê Vamos Português É do centro ofensivo Do CT Verduninho Já está acima de qualquer coisita Já está acima de qualquer coisita Bora, vamos Mais um Deguizinho Mais um Comen Ei lá Estes packs estão qualquer coisa, meu Estes packs estão qualquer coisa, meus amores Estes packs estão qualquer coisa Estes packs estão qualquer coisa Bora, vou mandá-lo para o clube Deguizinho também, se calhar Né Também vai para o clube Não vai para cima O Comanzinho Coman Coman À esquerda Eu tenho carta para a esquerda Se calhar vou pô-lo à venda Mais um Comanzinho Bau, bau Bau Bau, bau Zé, não te podes queixar, Ricardo Caraças Eu até nem posso queixar Vou-vos dizer Até estou surpreendido Até estou surpreendido Ouro sobre azul era ser mais um Rule Breaker Oh my god Mais um Rule Breaker Vamoooos 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 Caráças O que é que está a acontecer? A IEI Estava a calar, velho A IEI Estava a calar, velho A IEI Estava a calar Como é que é possível? Olha aí A IEI A IEI Estava a calar Como assim, velho A IEI A IEI A IEI A IEI A IEI A IEI AINDA ME SAI O VIVI ZÉS A IEI A IEI A IEI AINDA ME SAI O VIVI O QUE É QUE TAS A PASSAR COM ESES PECOS GUYS IEI IEI SAI O VIVI ZÉS OLHA PÊ ISSE O QUE É O QUE PECO É ESTO? Como é que é possível, velho? Que PECO São ESTAS? My god Que PECO São ESTAS? 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 Bora, 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 ricosão E a falta de dois, o que é que vai ser mais? Eu já nem tenho coragem de pedir uma irada Oh my god A CONTA TÁ BUGADA A CONTA TÁ BUGADA A CONTA TÁ BUGADA, GUYS Como é que é possível? A CONTA TÁ BUGADA, ZÉS A CONTA TÁ BUGADA, velho HAHAHAHA O QUE É TAS A PASAR, ZÉS? Haches Oh my god Estou mandando para a Silva Que a Silva vai ficar a bater bala da asquerog즈 Ai, Jesus, onde é para isso? Minha mãezinha do céu! O que é que está-se a passar? Ai, há como cara aças! O que é que está-se a passar? O que é que está-se a passar, Jesus? O que é que está-se a passar? Ai, Jesus, que pé que o brinco foi este? Que pé que o brinco foi este? Foi os melhores Fifa Points da minha vida, Zé! Os melhores! Deixa-me ir à lista de transferências? Espera aí, deixa-me enviar ceres para a lista de transferências que eu já estou todo trocado, Zé! Zezocas, vamos à lista de transferências! Meu Deus, que pé que o brinco foi este, velho? Que pé que o brinco foi este? Calma, calma, Ricardo! Calma que há muita coisa ainda para pôr à venda! Olhem aqui! Olhem aqui! Que pé que o brinco foi este? Que pé que o brinco foi este? Que pé que o brinco foi este? Zezocas, fiquem bem! Tchau! Eu vou é... Fazer logo ao teu contas que tirem as cartas! Que pé que o brinco foi este, Zez! Com brinco e brinco, Zez! Com tris! Tris! Três! Três! Oh my God! Só faltava no meu disto ter os treinos! Mas não posso queixar! Zez, um abraço! Fiquem bem! Espero que tenham gostado! Tchau, tchau!